Carro de malandro Carro de malandro Vê som fulto, é luz bruto Intima de com força E que os bico fica mudo Nós tá de bonés É o maior xabeco no subúvio Muriçalca tá bolado E quando vira que não é susto Dez horas da noite Diploma tá na lua Neon no par e réu Talismã no porta-lua Na tação contra e ao pelo amor Na moral nos bazooko Rap grita as periga Apaga um pau Que nem expressa um dengrau De arrisque Boys da classe nobre Lá de cívico e o uísque Ah, nós tem seis boca Tem chevette astuciosa Que é carro de malandro Caravan, cabuloso